Bem, roda de mais um react aqui E porque o Bobber Pooper ele mandou um vídeo assim chamado Poop Pensativo, o Poop dá mais pensativo do que estava até agora Então, bora lá ver esse vídeo Dona Florida chega no palco carregando uma cesta de casa E fica pensativo, roda para a garra pendurada na parede e fica pensativo Chaves, o Bobber De novo em uma esquerda Chaves fica pelado Olha Chaves, 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 vamos até a padaria comigo Não E Dona Florida fica inconformada Ah, vá se funder Chiquinha chega carregando uma cesta de casa E fica pensativo Dona Florida se aproxima dela e fica pensativo Ora, me joção, me joção O que traz daí? Não sei Olha aqui, cale a boca Ih, dá esse cu Ah, sim Chiquinha abre a cesta e tira um pau Chiquinha, Dona Florida fica Dona Florida fica pelada Chaves fica pensativo Chiquinha tira Dona Florida do século Ela fica nervosa e vai para a sua casa Núnio chega pensativo Chaves, escuta Chaves, sabe que é o meu palco? Núnio sai Então Chaves vê que o professor está ali E fica pensativo Núnio chega e leva uma praçada do Chaves Ai, 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 que jovem Núnio sai Núnio sai E levam uma abraçada do chá O professor vira pro lado Idade pelado De repente Chiquinha olha assustada Para o seu aquário O narrador que ele tá falando Chiquinha fica pensativo Ela tá preparada o olho De novo isso? Oxe, era só isso? Só isso? Mano, eu não sei o que foi aquilo Eu não sei, véi Tá bom, eu acho que Que eu até então Esse foi o react Mano, eu não sei o que foi isso, véi Mano, eu tô... Minha cabeça tá bugando Cês não tem noção Minha cabeça bugou Por isso eu vou parar por aqui, né? Já que... Se vocês gostaram Então deixa aquele R no like Se não for inscrito Inscreva-se e ativa o sininho Pra mandar notificações aqui neste canal E... E sigam nas redes sociais Aparecendo aí na descrição E vão vendo o vídeo original Do... Do... Do Womber Puber Eu vou deixar o vídeo aí Na descrição também Então eu acho que era só isso Eu não sei o que aconteceu Então... É isso Então... Falou! Tchau! Tchau!